Tratados internacionais e o princípio da presunção de inocência Nesta aula, vamos abordar um dos pilares fundamentais do direito penal moderno, o princípio da presunção de inocência. Este princípio é essencial para garantir o julgamento justo e equilibrado, protegendo os direitos dos acusados até que sua culpa seja comprovada. Vamos analisar sua origem histórica, sua presença em tratados internacionais e sua aplicação na Constituição Federal Brasileira. Então, fique até o final. Para não perder nenhum detalhe, já se inscreva no canal e comente. Eu vou passar! E para você, que busca aprofundar seus estudos e ser aprovado, conheça nossos cursos para a OAB e concursos públicos. O link está na descrição e no primeiro comentário. Origem histórica do princípio da presunção de inocência O princípio da presunção de inocência foi consagrado pela primeira vez no artigo 9º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 da Revolução Francesa. Este artigo estabelece que todo acusado deve ser considerado inocente até ser declarado culpado. Além disso, qualquer rigor desnecessário na prisão preventiva deve ser severamente reprimido pela lei. Tratados Internacionais Vários tratados internacionais reforçam a importância da presunção de inocência. Vamos destacar dois deles. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos Decreto 592 de 1992 Artigo 14, item 2 Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Já o artigo 14, item 5, diz Estabelece que toda pessoa declarada culpada por um delito terá direito de recorrer da sentença condenatória e dar pena a uma instância superior. Segundo o Pacto Internacional a presunção de inocência é mantida até a prolação da sentença penal condenatória ainda que esta seja recorrível. A partir desse ponto ocorre a presunção de culpa. Convenção Americana sobre Direitos Humanos Decreto nº 678 de 1992 O artigo 8º, item 2, diz Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. A Convenção Americana segue a mesma linha do Pacto Internacional garantindo a presunção de inocência até a comprovação legal da culpa. A presunção de inocência na Constituição Federal Brasileira A Constituição Federal do Brasil em comparação com os tratados internacionais mencionados ampliou significativamente o princípio da presunção de inocência. Artigo 5º, inciso 77, diz Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No Brasil, a presunção de inocência persiste até que a sentença penal condenatória transite em julgado. Isso significa que a decisão condenatória deve ser definitiva sem possibilidade de recursos o que pode envolver até quatro instâncias recursais que são o juiz de primeiro grau o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Gostou da aula? Então se inscreva no canal e deixe seu like. E venha se preparar para a OAB e concursos públicos com os cursos do Instante Jurídico. O link está na descrição e no primeiro comentário. Bons estudos! Até a próxima aula!